Estou mirando todos Não posso ganhar Eu estava indo para baixo Parecia para baixo Flasha Entra Flaixei uma Flaixei uma Estou a durar Estou a durar Estou a durar Está na smoke Mortei 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 Estou a televisão da flash O cara já passou pela smoke Eu não tiro para a smoke E mata Ele me dropa Eu drop, eu drop